Tenente-general Falo Ratelec lamenta a comissão recrutamento FFDT-li relaciona o recrutado NMS, nebe cumpre pena prisão tinantolo fulane. Segunda-feira, nem falintil Força Defesa Timor-Leste, Unidade Polícia Militar, captura soldado recrutado inicial NMS e a centro instrução, comandante Nicolau Lobato Metinaru, podiba cumpre pena tinantolo fulane e a prisão becora. Relaciona o crime tentativo homicídio, no arma branca, nebe recrutado necomete e atina rihunrua ruanulo. Relaciona o assunto, sefistado maior general FFDT-li, tenente-general Falo Ratelec hateteng, sente triste, tam a instituição investe on a ossamba membro, necomete e atina rihunrua ruanulo, necomete e atina rihunrua. E a fase seleção do documento, ba recrutado, necomete e atina rihunrua ruanulo. O que significa o meu membro? O que é o crime? O militar militar está trisot. O trabalho também investe no exército em uma casa, o Estado investe no sangro, no sangro, no sangro. Não é só isso, mas o crime não é para nos atletar, a gente não vai conquistar a justiça. A segurança é a identificação, a segurança, a identificação é o tribunal mandado, documento saitião, não é? Eu sei que há o despacho, o despacho é a parania, a abelha, a segurança, a TPM, para depois, o advogado acompanha, a família acompanha, para a polícia, o tribunal, para a comarca. É acusado de crime de homicídio, de arma branca. Eu sei que eu sei que é crime de homicídio, tentativa de crime de homicídio, de arma branca. Minha colega é de limã, o Coat, o Coat, o que é a gente lhe tem. Esa, nós preocupamos. Nós somos esáticos, sáticos, asesores jurídicos, gestores, recursos personales, recursos, recursos, recursos. A gente não sabe isso, antes, o seguinte, agora é todo o Estado de Investido, e a gente não tem esforço, agora é só isso. E nesse produto, eles não têm tido, não é? É só isso, e no invés disso, é só isso. Entretanto, a capturação é baseada no tribunal distrital dele o número único crime. Entretanto, a capturação é baseada no tribunal distrital dele o número único crime. Entretanto, a capturação é baseada no tribunal distrital dele o número único crime. Comentário, Novahitutang, na media social Sira Selek.